Hoje é um dia muito triste para todo mundo que é nerd da história do Fallout. Hoje é triste demais porque um crime foi realizado pela Bethesda, outro né, não é um crime, é um de vários, são vários crimes que foram realizados pela Bethesda contra a história dos jogos do Fallout e que provavelmente, como essa série já é considerada oficial, vai destruir tudo que a gente tem de melhor na saga Fallout. Hoje é um episódio triste, hoje o clima é fúnebre porque não tem graça mais nem criticar, muito menos achar interessante. Hoje é tristeza porque a história do Fallout morreu. Uma pena, né, cara? Aí a rapaziada que nunca jogou os jogos, que não conhece a história, tá assim, pô, não entendi por quê. De por que essa situação da história morreu? Então, pra você que nunca jogou os jogos e não conhece a história, tranquilo, a série continua, o plot continua. Mas pra quem entende da história e sabe dos jogos, entende que Fallout morreu. E aí, meus lordes, tudo tranquilo? Emperor aqui, rapaziada. Hoje é... não sei, cara, sei lá, tipo, eu já esperava que algo do tipo ia acontecer, mas eu não esperava que fosse tão grave. É tão grave a um ponto de que eu tô passado, eu... quando terminar de acabar essa... de assistir essa série, Eu vou tentar apagar ela do meu cérebro o mais rápido que eu conseguir, provavelmente eu vou encher minha cara, tentar esquecer esta merda e fingir que ela não existe. Porque acabou com os jogos. O 1, acabou. O Fallout 2, acabou. O Fallout New Vegas, acabou. O Fallout 3, que é da Bethesda, também acabou. E aí? E aí nada, né, filho? E agora? E agora nada. O Fallout 4, provavelmente, também vai sofrer com a história dessa série. Então, a Bethesda não só consegue estragar os jogos que as outras empresas fizeram de Fallout, como os próprios jogos que eles fizeram. Como dito pra vocês, né, eu falei em vídeos passados, a Bethesda não sabe o que é Fallout. Não sabem escrever a história de Fallout, não sabem fazer um mundo pra Fallout. Eles não são Fallout. Simples assim. E aí eu assisto o episódio de hoje e me imagino sendo uma pessoa que nunca jogou nenhum jogo, não conhece nada da história. Eu assisto esse episódio e esse episódio é bom. O plot é boa. A história do episódio é muito boa, entendeu? Então, você que nunca viu Fallout, você tá muito bem. Tá no auge, praticamente. Você tá conhecendo uma nova franquia, que é interessante. E a história da série, os episódios da série, são bons. Beleza. Mas, pra mim, é horrível. Ah, eu te aviso uma coisa, tá? Como a série foi baseada nos jogos, ela tem que fazer respeito aos jogos. Esta série não faz respeito nenhum, nenhum, aos jogos. Pelo contrário, ela mata e entra em conflito com tudo. Então, a série é boa? É. Ela é bem feita? Até agora, é. Mas não é Fallout. A série de Fallout não é Fallout. O universo tá ali, ele é parecido, mas não é Fallout. Então, o episódio de hoje, a gente começa como, cara? Os caras da Brotherhood of Steel, Maximus, né? E dessa vez, cara, até que eu não fiquei com muita raiva do Maximus, não. Eu até que gostei um pouco do Maximus. E a menina Lucy continua muito burra, mas ela tá melhorando. Nesse episódio, ela regrediu, mas não regrediu muito. Então, ok, né? E aí, o que que acontece? O Maximus tá com o escudeiro dele. O escudeiro vai, coloca o marcador pra você ter escudeiro. Mas dói, tá? Coloca mesmo, eu quero... O cara vai e marca o cara com fogo lá, com... Ah! Aí, pronto, marcou o cara. Agora eu sou seu escudeiro. Agora a gente é amigo, agora a gente é companheiro, não sei o quê. Então, eu posso te falar uma parada complicada? Pode falar qualquer coisa, vida amorosa, qualquer coisa. Aí o Maximus vai e abre a armadura. O cara é mesmo. Maximus? Eu mesmo. Aí, e o que aconteceu com o cavaleiro? O Titus? Morreu. É, mas como assim morreu? Morreu. E tu tá fingindo ser ele? Tô. Caraca, hein? Mas tu é um animal mesmo, né? A gente pode fazer uma história junto, não sei o quê. O Maximus falando, a gente pode inventar uma história, levar a cabeça de volta e... E... E é, é, e é. Aí o cara falou, não. Ah, que merda. Eu nunca deveria ter confiado em você. Aí vai, bate uma luta, e aí você realmente descobre que o Maximus também não sabe usar uma Power Armor. Assim, e que mais uma vez, a força da Power Armor, ela é quando a Bethesda quer. Pra puxar um cara de fora do intestino do bicho e arrancar o intestino do bicho todo pra fora, a Power Armor é muito forte. Mas pra dar um pisão na canela no pé do cara, não é tão forte assim, certo? Se você for transformar a Power Armor pra verdadeira força que ela tem na história do Fallout, a história de verdade, tá? Não a história da Bethesda. A Power Armor teria dilacerado o pé do cara barra canela fora. Primeiro que o pé da Power Armor, ela é bem grande. Então, dilacera o pé e dilacera a perna pra fora. Tipo, arranca mesmo. Não só machuca, não só torce, não só quebra, arranca pra fora, porque é muito peso e é muita força que tem nos servomotores da perna. Então, aquele cara, ele não ia conseguir fugir nunca, a não ser que ele conseguisse, primeiramente, aguentar a dor. Segundamente, ser o Saci Pererê e pular na velocidade da luz com uma perna só e estancar o sacramento e tratar a ferida dele. Aí, ele foge. Mas, como ele não é o Saci Pererê, ele não ia conseguir fugir. Mas, tudo bem, né? Aí, vai a série, a força da Power Armor da Bethesda, quando ela quer a força, né? E aí, pronto. Aí, vai e o cara pisa, mas ele consegue levantar e tira o reator de fusão da armadura e aí, ele sai andando, mancando com a cabeça do cara que eles têm que levar. Isso faz sentido, historicamente, falando de Falao Tiempo. Assim, não. Por quê? Porque, nos jogos, quando acaba o teu reator de fusão, não é o fim do mundo pra armadura. Você não tá preso dentro da armadura. Até porque, se você tivesse, isso seria horrível, ridículo, porque a armadura foi feita pro exército. Acabou o combustível do teu carro, tu fica preso dentro do teu carro, entendeu? Não fica. É antifuncional, entendeu? Não é funcional você fazer algo que, quando acaba o combustível, prende a pessoa que tá lá dentro. É como se tu tá dirigindo teu carro, tá na reserva. Sai do carro enquanto tá na reserva, porque quando acabar a gasolina, tu vai ficar preso dentro do teu... Não é assim, cara, que funcionam as coisas. Então, quando acaba o suco de um Apoiar Armor, você não fica preso. Você consegue sair dela e, inclusive, você consegue andar com a Apoiar Armor. Porém, você perde o potencial de pulo, você perde o potencial de força, você perde a mobilidade e, em muito, tá? Você só consegue, literalmente, andar com a Apoiar Armor em uma velocidade devagar, mas consegue. E consegue sair dela. Na série, não. A Bethesda? Não! Acabou a gasolina? Você tá preso dentro do seu carro. Ah, cara. E, tipo, assim, quando eu falo assim, não, é problema, é porque a garota, ela conseguiu abrir a armadura do cara por fora, manualmente, mas não é funcional do mesmo jeito, mano. Foi feita pro exército, essa porra. Os primeiros modelos, cara, o soldado não pode ficar preso dentro da armadura, é um soldado a menos na luta. Vocês entendem que isso não faz sentido? E no jogo, não é assim, cara. O jogo, você pode sair por dentro, você ativa por dentro e você consegue sair dela, cara. Meu Deus, Bethesda! O que vocês estão fazendo, cara? Aí pronto, né? Aí chega a menina, a menina vomita porque a radiação bateu, né? E aí, cara, eu tenho um remédio aqui, hardware, você tem que tomar, senão você vai desmaiar e você vai morrer. E aí, vai foder com tudo, né? E aí, vai morrer nós dois porque tu, sei lá, tu vai ser comida por barata, não sei, ou eu vou ficar preso aqui, fudido. E aí, ela desconfiou porque todo mundo tentou matar ela, né? E tá certo mesmo a desconfiança, pá, beleza, tranquilo. Aí, soltou o cara, soltou o cara e o cara não matou ela, ela ficou felizinha, né? E aí, desmaiou. O cara segurou ela, né? E deu o remédio pra ela. Aí, pronto, aí tratou, sei lá, um experimento, não sei, deixou lá ela tomando remédio ou antirradiação. Aí ela acorda, tá lá o cara, né? Esperando lá, acorda. Acordei, legal. Aí o cara botou a Power Armor no chão, cobriu a Power Armor, né? Pelo menos, pelo menos isso ele fez, porque da última vez ele deixou em céu aberto. Deveria ter morrido pra gangue, né? Mas, protagonista é foda. E aí, vou buscar a cabeça. Olha só, você quer a cabeça. Eu também quero a cabeça. Vamos junto que eu tenho um rastreador. E a gente pega a cabeça e leva pra essa porra dessa tua Brotherhood. Eu não ligo mais pra... E aí, eu chego lá na Brotherhood, me empresto uns cinco armaduras dessas, uns seis caras com essa armadura e vem salvar meu pai. Aí o cara fala, ah, mano, quer saber de uma coisa? Que se foda, vamos junto nessa porra, né? Depois de uma discussãozinha que a gente vai, vamos junto. Aí foram juntos os dois. Aí... Vai pro Valt ou vai pra ponte? Acho que vai pro Valt, né? Os caras tinham... os amigos tinham explorado o Valt todo ferrado. Descobriram uma loucura, que teve briga, que teve guerra, que teve porrada. Todo mundo morreu lá no Valt do lado deles. Eles voltaram pra poder... A mulher... Sertão vai no que? Sertão vai no que? Então vamos plantando... Planta. Plantando planta. Batate, né? Do jogo, né? Tão plantando planta. Aí... Tá bom, então pode ir. Aí foram embora, né? E os caras, né? Tudo desconfiadinho, não sei o que. Acabou. Aí voltou pros dois, né? Que os dois tinham ido junto, né? Se eu não me engano, saíram junto. Quando a menina acorda, né? Que eu esqueci de falar do Valt antes. Aí eles saem junto e votam pro Valt de novo. E aí vamos votar. Vamos votar. E aí tem o véi do bigode... Baba ovo dos caras lá. Vou votar na Bet. Me desculpa. Vou votar na Bet. Falando isso pra um dos candidatos, né? Ah... Tá bom, então. Foda-se. Não, mas porque a Bet tem mais experiência... Sim, cara. Foda-se. É porque... Cara, eu não quero saber, filha da puta. Eu não ligo. Desgraçado de merda. Dá a porra do teu voto e vai embora. Era isso que o cara que tava atrás dele falou. Queria falar. O cara que era candidato e que... O cara na frente dele tava falando que ia votar em outra pessoa. Era isso que ele queria falar. Mas o que ele falou foi... Não, não. Tudo bem. Tá tranquilo. Vota no que tu quiser. Democracia... Tá em casa. Eu não... Sem ressentimento nenhum. Tranquilo mesmo. De verdade. Aí votaram os dois. O próprio cara, né? Vendo que... Ah, eu não vou ganhar essa porra. Aí ele votou na mulher também, né? E aí... Volta por dois retardado? Volta, né? Deixa eu tentar lembrar aqui, cara. É, eu acho que volta pra se andar a ponte, né? Aí os dois andam junto. Me conta a história do mundo. Duzentos anos. Ah. Ah. É isso. Aí vai pra ponte. E aí... Eles encontram... Raiders. Acho que são os primeiros Raiders, né? Não. Tipo assim. Tirando o do primeiro episódio. Os do Valt, né? Raiders mesmo. Os Fiendes. A dublagem. Fiendes. Ai, meu Deus do céu, cara. Assim como... Eu fico... Me dá a dor no... No... No botico. Quando alguém fala... Enclave. Enclave? Ou enclave. Ah, enclave. Dá uma dor no botico, mano. Quando eles falam isso. Que pra mim é enclave. Não enclave. Mas tudo bem. E... Pô. Fiendes. Ah. Você tem duas opções. Ou você traduz. E aí fica como... Diabos. Ou demônios. Ou... Capetas. Uma dessas três palavras. E porra. A série que tem sexo com a grávida. Porra. Você chamar a gangue de demônio, diabo e capeta. Pra mim é... É tranquilo. Aí botaram... Fiend. É Fiendes. Fiendes. Entendeu? Não é Fiendes. É Fiendes. Tá bom. Mas isso aí é eu com a minha cabeça. Com termos que... Tá bom. E aí... Cena da ponte. Não. Não é a cena da ponte ainda. Puta que pariu. Deixa eu lembrar do episódio, cara. Esse episódio foi... Foi... Foi até que bom, cara. Em termos de plot. Mas em termos de... Do que aconteceu. Foi mais de conversa. Teve um pouquinho só de ação. Mas... Não é que se foda, né? Aí... Deixa eu ver. Eles votaram pro Valti depois da eleição, né? Aí a mulher... Cortou o bolo. Deu o bolo pro cara. O cara todo desconfiado. Não consegue esconder que ele tá desconfiado. A mulher já sabe que ele tá desconfiado. Que ele sabe de alguma coisa. Aí... Comer um pedaço de bolo. Falaram uma merda lá. Uma cena de pouca importância. E aí... Agora sim. Eu acho que é a cena da ponte. Que é na metade do episódio. Os caras vão. Tem dois... Cidadão mal encarado. Vocês têm arma? Não. E vocês? Não. Aí a Lúciazinha é burra, 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 burra. Mas a gente tem arma. Cara, você não tá entendendo que... Porra. Fica aquela boca. Porra. Não, mas não tem arma não. A gente não tem arma não. Mas a gente tem. Desgra... Menina burra. Tá bom. E aí... Ela propõe... Os caras iam se atirar, né? Não, não, não. Vamos passar. Nós dois com a mão pra cima. Tá tranquilo. Ninguém se mata. Eles passam. Quando os dois entram na frente um do outro. A gangue ia puxar as armas. Mas o cara da Brotherhood, ele é mais rápido. Ele é muito foda. Ele pega a arma da menina. Vraau! E um... Toma um tiro no... No lado direito do peito. Porque se fosse no coração, ele teria morrido, né? Se bem que o protagonismo do Fallout é tão grande que eu acho que o tiro no coração ia ricochetear. O coração do cara é de ferro, né? Porque a Brotherhood do aço. Aí o coração do cara é de aço e a bala é a bater no coração de aço e a ricochetear. Do jeito que a Bethesda escreve, isso é bem possível, tá? Não tô zoando, não. A Bethesda gosta desse tipo de coisa. E aí o cara tomou um tiro e matou o outro cara. Não foi nada. Não foi nada. E aí a menininha... Por quê? Por quê? Nesse momento, cara, eu fiquei com uma raiva. Eu falei, por quê será? Por quê será que eu atirei nos caras que iam atirar na gente? Por quê você acha? Porra, cara. Muito ruim. Mas tá bom. Aí o episódio não foi ruim em si de plot. É essas pequenas cenas e pequenas falas que eu fico com raiva, entendeu? Mas no geral o episódio foi bom mesmo. E aí... Vai e passa para o Vault de novo. O cara que perdeu triste e a porra do velho do bigode mais uma vez dizendo para o outro candidato que também perdeu. Eu votei na Beth. Eu votei na candidata que ganhou. Ela tem mais perigo. O cara, cala a boca. Aí passa por outra cena. O cara tocando chocalhinho para a criança da mulher, né? E aí os malucos estão com essas falas. Mas o Vault, você não acha estranho que a população do outro Vault que sempre ganha? Ah, mas... Foda-se. Mas como assim foda-se, porra? Não é foda-se. Porque isso é o plot da série do Vault. Porque todo mundo que é presidente daqui veio de fora. Cara, ninguém dos nossos foi presidente. Isso tu não acha estranho, não? Não. Foda-se. Mas você não pode dizer foda-se para o plot do Vault. Tem que continuar. Você tem que se preocupar igual a mim. Ah, cara. Eu tô cuidando do filho de outro cara. Eu tô com a esposa viúva dele. Eu fiz coisas com ela enquanto ela tava grávida. Eu vi a bolsa dela estourar enquanto eu tava fazendo coisas com ela. Porra. Porra. Tipo, sabe? Mano, sabe? Como que eu vou me preocupar que os nossos presidentes é tudo de outro Vault e que tem um Vault do lado do nosso que tem uma porrada de gente morta? Como que eu vou ligar pra isso depois que aconteceu tudo com isso? Aí, porra, o carinha lá que tava preocupado lhe fala, porra... Realmente. É, realmente. Realmente. Isso mesmo. Isso mesmo. É, realmente. Aí a mulher sai do banho, né? O cara pergunta qual a diferença do que a menina também é de fora, né? Qual a diferença do teu Vault pro nosso? Ah, o purê é melhor. Ah, o meu pai também sempre falava isso. Ah. Ah. Então, porque talvez seja verdade. Ah. Ah. Isso mesmo. Ah. Purê, né? É. É. Aí, cara, foi embora. Depois, depois a gente continua essa conversa. O cara não quer continuar a conversa. Não sabe disso. Aí volta os amigos, né? O Brotherhood e a Valtina. A Lucy, né? A famosa Valtina. E aí, ela bate com a placa de... Shelly Sandys, capital da Nova República da Califórnia. Eu falei, não, não, não. Não, faz isso comigo. Primeiramente, que Shelly Sandys, até onde eu consiga ver pela quantidade de prédios que tem perto do local onde ela ficava, fica perto de Boneyard, na Califórnia. Rapaziada, Shelly Sandys, a capital da Nova República da Califórnia, não fica perto de Los Angeles. É longe. Não é em Los Angeles. Los Angeles é um dos centros da Nova República. Uma das cidades da Nova República. Que é Boneyard. Mas não fica ali, perto. Não. Você tem que andar alguns quilômetros pra chegar. Alguns quilômetros legais. Que é a porra do estado da Califórnia grande. Tem alguns quilômetros legais. Tem que andar, chegar pra Boneyard. E depois em Shelly Sandys. Mas pelo que eu tô vendo, pela quantidade de prédio que tem ao redor e o local onde eles estão, tá perto de Boneyard. Não é. Aí mais uma vez a Bethesda mata a série da história dos jogos. Ah, tá bom. Shelly Sandys. Trinta e tantas mil pessoas. Aí você pode parar só no universo de Fallout, uma cidade ter essa população. É muito, tá? É muito. Não é a mais populosa. A mais populosa, agora eu esqueci qual era, cara. Mas, tipo, tem cidades que tem, no universo do Fallout, né? Tem mais de 60 mil pessoas vivendo nelas. New Vegas tem 50 e poucas mil pessoas nos arredores e etc, se eu não me engano. Os jogos não passam isso, né? Porque é muito limitado. Mas na história, são umas 50 mil pessoas que vivem ali nos arredores de New Vegas e na cidade. Então é tipo isso, entendeu? Tem mais população e cidades mais desenvolvidas também. Do que... Não, do que Shelly Sandys, não. Se eu não me engano, Shelly Sandys é a melhor cidade... Não, não. Vault City é a melhor cidade da Wasteland. Acho que Vault City é a melhor cidade. Depois vem Shelly Sandys e depois New Vegas. É, beleza. Aí, você vai pra Shelly Sandys. Trinta e poucas mil pessoas. Ok. Tudo bem. Aí, a menina... Porra, mas como assim tem uma sociedade tão grande vivendo? Isso era a função nossa, dos Vaults. É o que a gente vive pra fazer repopular o mundo. Mas como assim o mundo já tá repopulado com uma cidade tão grande? Ah. O amigo da Brotherhood, né? Se isso te faz sentir melhor, ó... A cidade já foi destruída. A Bethesda não sabe escrever. É muito ruim a história dele. Tá bom. É muito ruim, mais uma vez, pra quem conhece a história dos jogos. Pra quem nunca jogou, não conhece. É mais um plot. É boa, entendeu? Mas eu conheço. É muito ruim. Aí vai e mostra, né? Uma cratera onde era pra ser Shelly Sandys. Uma cratera toda gigantesca, assim, cavada pra baixo. Provavelmente a explosão de uma bomba gigantesca que teve lá, né? Acabou com Shelly Sandys. E quem destruiu Shelly Sandys? E esse garoto, né? O Maximus, na época de Shelly Sandys, ele era uma criança. E ele sobreviveu à queda da cidade. Quando ele saiu da geladeira que ele se protegeu dentro, tinha um cavaleiro da Brotherhood com a armadura lá, com a arma lá, olhando pra ele, né? E aí... O que indica que foi a Brotherhood que destruiu Shelly Sandys? O que em termos de história dos jogos é impossível? Impossível não é. Mas, na época em que acontece a série, é impossível sim, tá? Tipo assim, você joga uns 50 anos pra frente, uns 30 anos pelo menos pra frente do que acontece a série. Aí sim, é possível. Mas é muito, muito, muito improvável. Mas, né? Na série, no período que ela acontece, é impossível. E isso estraga a história do Fallout 3, do Fallout 4, do Fallout New Vegas, do Fallout 1 e do Fallout 2. De todos os jogos da franquia, esse fato estraga e acaba com a história de todos os jogos. Você jogou o Fallout 4? A história do Fallout 4 está destroçada por conta desses acontecimentos, certo? Ela provavelmente é diferente. O Fallout 4, a Brotherhood, é diferente. Aconteceu diferente, entendeu? Não é mais. Eles têm que refazer tudo por causa da série agora. A história não bate. Os tempos não batem mais, entendeu? Tudo bem. Aí vai, passa, xericentes. E aí volta pro... Vou dizer que a gente precisa te tratar. Aí eles andam mais um pouco. Acham o centro da Valtech de pesquisa de doenças, né? Vamos entrar, né? Porque a Valtech é uma empresa muito boa. Entramos. Acho que eles tomam um gás, né? Um sonífero lá dentro, né? Eles ficam presos e tomam um sonífero. E aí eles acordam em duas macas. E aí a menina levanta, né? E olha assim pra uma janelinha que tem na sala deles, né? E aí o cara levanta desesperado. Olha quem tá. Olha quem tá. Não, não. Fique tranquilo. Lugar melhor. Não, não. Pera aí. Calma que não é essa cena ainda. Eles tomam o gás e desmaia, né? Aí volta pro Vault. E aquele Vault todo que tava destruído, cheio de gente morta, cheio de loucura, de batalha, tudo bagunçado, cheio de... O Vault tá limpo agora. E a nova supervisora fala, o Vault 33, legal, que é o deles, né? O principal. Agora, a gente precisa repopular. Então vocês vão para o Vault 32. Uma parte continua no 33, e outra agora vai repopular no 32. E o Vault 32 tá todo limpo, né? E eles mostram antes e depois, né? Que os dois garotos tinham visto lá, né? Todo mundo morto antes, batalha, destruição, dois sofrimentos, não sei o quê. E agora limpinho, arrumado, todo bonitinho, parecendo que foi novinho e folha, né? E aí ele vai pra sala do Overseer, que tinha um Overseer morto na cadeira daquela sala, né? Um supervisor morto na cadeira daquela sala. E aí agora tava toda limpa, toda organizada. E aí o cara, ele olha assim, a mulher, a nova vez, achou algo interessante? Ele olhou assim pra... Ótimo trabalho de limpeza. É, é, muito obrigado. Porque os invasores, eles destruíram muita coisa, mas eles não destruíram o nosso espírito. E aí que volta, se eu não me engano, pros dois amigos cavaleiros da... Acordam na sala, e aí o cara acorda desesperado, fica tranquilo. Estamos no melhor local possível existente. Um refúgio. E aí tem um refúgio cheio de planta, todo bonitinho, com as pessoas operando lá, e não sei o quê. E aí acaba o episódio. Ai, meu Deus do céu. O que que a Bethesda fez, cara? Eu falei pra vocês, há muito tempo atrás, que o favoritismo da Bethesda em relação a Brotherhood of Steel ia destruir toda a história da saga Fallout? E adivinha? Até agora, pelo que a gente tem nesse episódio, destruiu tudo. Ah, cara. Ai, meu Deus do céu. Puta merda, mano. Como eu queria esquecer tudo que eu assisti dessa série, como se eu nunca tivesse assistido ela na vida. Ai, cara. É muito ruim, mano. Pra quem jogou os jogos, pra quem conhece a história, é muito ruim. É muito ruim. Ai, ai. Tá bom, então. É isso aí, guys. É nesse clima fúnebre de velório, sabendo que provavelmente os próximos episódios da série vão acabar mais ainda com a história que a gente tem dos jogos, a gente encerra esse vídeo. Eu espero muito, 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 muito que essa série fracasse em termos comerciais, que essa série fracasse em todos os aspectos possíveis. Até agora, eu queria muito que a série fosse muito boa, que a história fosse realmente muito boa pra melhorar os nossos jogos, pra trazer mais história, pra trazer mais pessoas pra Fallout. Agora, eu estou abertamente desejando que esta série fracasse financeiramente, fracasse em todos os aspectos possíveis, não tragam muito mais pessoas pra saga Fallout. Esqueça essa série, que esta série seja esquecida no limbo e que a Bethesda perca, agora que estão na Microsoft, percam os direitos de fazer o jogo Fallout. E, pelo amor de Deus, eu sei que a maioria dos funcionários antigos da Obsidian que faziam os antigos Fallout, já saíram da Obsidian. Eu sei disso. Mas, pelo amor de Deus, entrega a Fallout de volta na mão da Obsidian, pelo bem dos jogos, pelo bem da história bem escrita e bem contada que era antigamente. Ai, cara, eu não queria que terminasse desse jeito esse vídeo não, velho. mas a raiva, ela é tão grande que me faz ter desejo de que essa série tenha o pior desempenho possível, 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 que cause um prejuízo gigantesco pra Amazon e pra Bethesda. Esse é o meu desejo, tá? Mas tudo bem, cara, isso aí é só a raiva que eu tô aqui momentaneamente. É isso aí, mano. Espero que, sei lá, os últimos episódios, eu ainda tenho a esperança, espero que os últimos episódios eles sejam melhores, que eles não destruam a história dos jogos e que vai que, né, cara? O final feliz seria o ideal, mas como visto nesse episódio aqui, acho que vai ser difícil. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!